E fala galera, eu vou chamar Muto mais uma vez aqui, fazer um vídeo com ele novamente. Vou chamar ele aqui rapidinho pra gente ir logo. Aqui, ele aqui. Tá pronto? Pra vocês não saberem, o nome dele tá aqui embaixo. Se morrer não faz. Olha galera, minha dancinha. Olha o que eu encontrei aqui. Eu tô comendo ticolê. Tá comendo ticolê. Ticolê é muito bom. Ticolê. Eu quero ver você ganhar. Eu quero ver. Então. Então é papapá. Papapá. Papapum. Papapum. Tá. Ticolê. Tá, tá. Ó meu irmão. Seja bem-vinda. Eu vado. E tô sentida. Olha em cima da ponta. Eu caio que nem um avanço. Eu caio que nem um avanço. Eu caio que nem um avanço. Eu vou pegar um elefante. Tem um bicho chato aqui. Faltando no meu ouvido. Toma bicho. Mãe. Seu sapé. Porque ele morde o meu ouvido. Toma. Eu morde. Telefone de alguém que vai descarregando. Tem gente aí? Não tem nada ali em cima. Ah não. Deixa pra mim. Deixa a arma de mão de pra mim. Eu tenho um carro aqui. Espera aí. Espera aí. Faz um bigodinho pra mim. Epa, tá passando direto. Olha aí o doido. Vai. Aminho. Aminho. Tem gente por aqui. Espera aí. Espera aí. Logo eu já achei o M4. O M4. O M4. Olha essa M4 aí. Não espera aí. Não espera aí. Não dá pra pegar teu pé. Meteu pé. Subiu com a favela de motão. Bum. Subiu com a favela de motão. Subiu com o morrão. Vixe, galera. Tem gente aqui. Desce, gente. Papai do céu. Logo de cara a gente bate com um monte de bão-dão. Ô, Jantz. Para de tirar o carro. O mesmo aqui dá pra ver tudo. Não dá pra ver eles. Vamos. Pegar nossa... Aqui, ó. Mataram alguém aqui. Ah, não. Vamos pegar terói eles. Tudo bom. Aqui, ó, os já. Galera, espera aí Olha, eu tô conseguindo Os doces Os doces da vovózazinha Que eu vou fazer um vídeo Pra ela Ou do batom Ou batom Fica pra aqui em cima, então Olha o drone ali Cadê esse drone? O drone brotar Eu vou tirar Me destruíram Destruíram O meu drone destruíram Eu destruí Sai daí, gente Eu vou descer, hein, galera O meu tio não sei, não Vai, bobo, desce agora Eu vou descer agora Nada Vicha Você tá com a pistola pra cima E o pontão de oito Pontão de oitão, hein Vai, doidinho Passinho O pontão de oitão Passinho Vai, doidinho Passinho Pontão de oitão Mas Você tá indo já? Espera, vagabundo Mas eu vou tirar o oitão Mas eu vou tirar o oitão Toda hora tá caindo Nossa internet Olha que internet ruim Tá vendo, tá caindo Tá vendo, tá caindo Tá caindo Não tá caindo Não tá caindo Olha aí, minha base Tá caí, ó Sabe o que eu vou fazer? Vou jogar os coletes no chão Pra não estragar Eu cheiro essas coisas Pô, Janderson Me dá Já avisei Vai quebrar as suas coisas Olha, olha Tem dois Tem dois Trapa, sobe Trapa, sobe Vem pra cá, Janderson Trapa, sobe Trapa, sobe Ai, caí Dá pra você vir pra cá correndo Ah, meu Saiu Na hora que eu fui atravessar Pra que você fez isso? Vem Sai Sai É um É quando Fica fraco Ai, não Olha, meu tio, saiu Morri Ai Morri Eu morri E você tá vivo Sei não Agora você morreu Os caras roubam aqui o pacaramba Você não entende Aqui o que não é uma beleza Tem que ter essa merda aqui, ó Tem que ter essa merda aqui, ó Fica ali, nós dois, né? Fica ali, nós dois, né? Uhum Ai Fica ali, né?